Os vereadores mirins aprovaram uma indicação de autoria da vereadora mirim Camille Eduarda da Silva Oliveira, que solicita ao Executivo Municipal a construção de uma calçada em toda a extensão da rua Francisco Greter, especialmente nas proximidades da Escola Municipal de Educação Básica Joaquim Ferraza, localizada no bairro Ribeirão Cavalo. A justificativa para a proposta destaca a importância da calçada para a segurança dos pedestres, especialmente dos alunos. A obra, segundo a mirim, não apenas promoverá a mobilidade segura, como também incentivará o uso ordenado e acessível do espaço urbano para todos os cidadãos. A falta de calçadas adequadas expõe crianças moradores a risco ao ter que transitar pela rua, dividindo espaço com veículos. A implantação das calçadas visa promover uma mobilidade segura e incentivar o uso ordenado e acessível do espaço urbano para todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto